As condições para cada um de nós exercer as suas funções medem-se logo pelos resultados. Ainda ontem, o Sr. Ministro das Infraestruturas teve a ocasião de lograr um acordo que pôs termo a uma greve na CP, que já se arrastava há bastante tempo, prejudicando a vida do dia-a-dia dos portugueses. Pôs-te fim à greve por um acordo e significa uma enorme melhoria para a qualidade de vida dos portugueses. Paz na empresa, que é uma empresa fundamental para a atividade do país e, sobretudo, para os portugueses que diariamente precisam utilizar a CP para se deslocarem, para trabalharem, para regressarem a casa. Portanto, isso é uma excelente notícia e isso é a melhor demonstração de que tais sejam as suas funções e com bons resultados.